Nessa semana nós vamos ter a votação do projeto do LiberaGeral, da legalização de até o crack. Não, brincadeira, a gente vai ter o projeto aí sobre o cultivo, sobre o uso industrial e medicinal da cannabis. E esse vídeo é pra deixar muito claro do que que trata o projeto, lembrando que o projeto sempre pode ser modificado no curso da sua tramitação, né? Então pode ser que não exatamente isso que tá proposto e que eu estou expondo pra vocês seja o final. Ele pode ser mais ou menos restritivo no final das contas. Mas a natureza do projeto é importante a gente entender pra saber o que tá debatendo, né? Tô vendo muita gente falar tanto contra como a favor sem saber do que tá falando, sem saber do que que o projeto efetivamente trata, né? Do que que o projeto quer dizer, o que que ele faz, o que que ele muda da lei atual pra frente. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, você vai fazer aquela plantação legal para uso industrial de maconha medicinal triturada com canabidiol, é... sei lá, não consigo elaborar mais porque tenho poucos conhecimentos maconhísticos. Então o mentiroso prefere não falar daquele ponto perigoso, né? Ele prefere não passar naquele ponto que ele sabe que tá escondendo algo. Mas tudo isso aí você vai fazer aí no canal de inscrição do... Aí no canal de inscrição é bom, né? Enche o c... de maconha... Doidão! E fala merda! Aí no botão de inscrição do canal, também aí no sininho pra receber as nojinhas... É só falar de maconha que você já começa a ter problemas no raciocínio. Por isso, crianças não usam drogas. Proédio é o programa, Proédio é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Proédio é o programa. Já dizia MC Kevin. Muito bem, do que trata o projeto da Cannabis de maneira geral? Primeiro, trata sobre cultivo. O cultivo está em debate, né? O cultivo está em debate. O cultivo é uma das partes mais polêmicas. Por quê? Porque, claro que com o cultivo legalizado, fica mais fácil. Mais fácil do que já é, diga-se, né? Porque não é como se tivesse grandes dificuldades pra comprar maconha. Hoje em dia você tem delivery, só falta ter no iFood, você pedir a maconha. Mas qualquer esquina você encontra. Mas, né, mas, é um argumento válido, sim, de quem? É um argumento válido do ponto de vista de quem é a favor da proibição. Dizer que legalizar a plantação para uso medicinal facilita a plantação para uso não medicinal. Porque se a planta passa a ser legal... Planta, planta faz isso, velho. Planta faz isso. A pena para quem planta, mesmo para fim não medicinal, é mais branda. A pena para quem trafica a droga continua a mesma. Pode até aumentar no âmbito do projeto, nas negociações políticas, etc. Agora, a da plantação, sem dúvida nenhuma, a plantação vai ser mais fácil de se fazer. Um sujeito pode fazer toda uma manipulação, um estelionato, uma fraude pra plantar dizendo que é pra fins medicinais, fingir ter uma empresa de fachada e cometendo crime de qualquer jeito, tá? Mas com uma pena menor. Fazer uma empresa de fachada falando que vai usar aquilo pra pesquisa, pra fim medicinal e no final das contas estar traficando a droga. Esse é um ponto polêmico por causa disso. Eu, pessoalmente, como sou a favor de liberar, já não vejo problema de liberar pra plantio, pra qualquer coisa. Se é pra capinar igual... Vocês já viram o Alexandre de Moraes capinando maconha? Muito bem, o editor vai colocar aqui pra vocês admirarem essa obra de arte e nós voltamos em seguida. Muito bem, depois desse grande corte aí, nós vamos falar sobre como é que tá sendo discutido o cultivo no projeto. Primeiro ponto, permite o cultivo em todo o país para fins medicinais, científicos, veterinários e industriais, desde que feito por pessoa jurídica ou associação de pacientes. Ou seja, a pessoa física não pode plantar maconhinha em casa. Apenas empresa pode fazer pra fins medicinais, pra pesquisa científica, pra remédio pra animal, fins veterinários ou industriais. Se eu vou produzir algum produto de beleza, algum cosmético, alguma coisa que tenha, que use, alguma substância da planta, eu posso plantar. Ou uma associação de pacientes. Também vários pacientes podem se juntar pra fazer uma plantação de maconha. Exige autorização da Anvisa, no caso dos remédios, ou do Ministério da Agricultura, no caso do uso veterinário e industrial. Ou seja, essa autorização pra plantar vai ser supervisionada pra Anvisa, no caso de medicamentos, e pelo Ministério da Agricultura, no caso do uso veterinário e industrial. Exige certificação dos teores de tetra-hidrocanabinol, que é a substância psicoativa da maconha. A substância que dá barato, que faz você ficar lá chubirubileire, das sementes das cannabis comercializadas. Então, você vai ter que ter uma certificação, você vai ter que ter um sujeito, um oficial do governo, que vai ver o quanto de substância psicoativa, o quanto de princípio psicoativo tem aquela maconha que você tá criando, pra que você não desvie aquela produção de maconha, para o pessoal ficar doidão. Exige o controle de acesso ao local do cultivo, né? Então, o local que você tá cultivando, você precisa ter o controle, o registro de quem entrou, quem saiu, e só pessoas cadastradas, etc, vão poder ter acesso à plantação de maconha. Muito bem. Medicamentos. E aqui tá a parte principal do projeto. A alma do projeto é sobre medicamentos. Exige a comercialização em embalagens invioláveis e com prescrição médica, né? Então, tem que ser uma embalagem que não pode ser violável, né? Que não dá pro cara ficar colocando, entrando, tirando, pegando coisa e mexendo. E sempre com prescrição médica. Não vai poder ter medicamento que é vendido sem prescrição médica. Como você comprou uma aspirina, você não vai poder comprar uma aspirina de maconha sem prescrição médica. Remete o controle de preço e publicidade à Anvisa. Ou seja, pra fazer propaganda daquele medicamento, vou precisar da autorização da Anvisa, ou mesmo a própria Anvisa vai fazer, e vai ter preço controlado. Hoje, pra quem não sabe, hoje o preço dos medicamentos já é controlado, já é tabelado. A tabela segue muito a variação de mercado, né? Não é um negócio de União Soviética tão fixo assim, ah, determinei que daqui a cinco anos esse negócio vai custar tanto e tal. Não. Tem uma avaliação de inflação, tem uma avaliação de demanda e tal, mas não deixa de ser um controle de preço, porque não deixa de ser o Estado determinando qual é aquele preço. Porque eu sou contra qualquer hipótese. Eu acho que o Estado pode até pagar por medicamentos, e deve pagar medicamentos pra quem não pode pagar por aqueles medicamentos. Agora, controlar o preço, isso tem efeitos de externalidades negativas de demanda, de oferta, isso cria distorções de mercado que são piores pros usuários dos medicamentos do que a intenção que é torná-los mais acessíveis. Mas enfim, essa é a discussão pro outro vídeo. Permite que farmácias fitoterápicas do SUS cultivem cannabis medicinal pra elaboração de produtos. Farmacinha do SUS que for fitoterápica vai poder ter plantaçãozinha de maconha. Permite que farmácias de manipulação façam produtos de uso humano ou veterinário com cannabis. Então tem a prescrição médica, você vai na farmácia de manipulação, é manipulado com um genjutsu, e aí quando você sai do genjutsu, você entra em outro genjutsu, que é o da maconha, do remédio que você vai tomar. Brincadeira. Um genjutsu desse nível não funciona em mim. Remédio à base de maconha não deixa você doidão. Remédio à base de maconha trata problemas de depressão, de ansiedade, sem deixar você doidão, de insônia, de Parkinson, sem que você fique lá ouvindo hack. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. É muito importante exaltar isso. Uma coisa é o uso medicinal, outra coisa é o uso. Eu defendo os dois, mas mesmo quem defende, mesmo quem é contra o uso, tem de reconhecer os benefícios medicinais cientificamente comprovados dos medicamentos à base de canal de idioma. Muito bem. Uso industrial, o famoso cânhamo. O cânhamo autoriza a produção e comercialização de produtos fabricados a partir do cânhamo industrial, como cosméticos, produtos de higiene pessoal, celulose e fibras. Então vai fazer aí shampoo de maconha, protetor solar de maconha, coisas de maconha que vão te deixar doidão? Não. Você vai ficar protegido contra o sol, você vai limpar o seu cabelo, você vai tirar o óleo da sua cara, minha cara por exemplo é muito oleosa, com base no produto da maconha. Isso não significa que você vai ficar doido. Porque as pessoas pensam muito no produto de maconha, ela pensa no bolo de maconha, o famoso bolonha, fica pensando em chocolate de maconha, fica pensando nessas coisas da Holanda. Não é essas coisas da Holanda, porque a gente tá falando aqui de produto industrial de maconha, é coisa que não dá efeito de maconha, mas que é de maconha. Beleza? Muito bem. Importação e exportação permite que pessoas jurídicas importem e exportem sementes, plantas e derivadas do cannabis exclusivamente para fins medicinais ou industriais. Muito bem. Nesta semana, então, a Câmara dos Deputados vai decidir sobre o uso medicinal da maconha, depois acho que vai para o Senado e aí para a sanção presidencial. Bolsonaro já sinalizou que vai vetar, mas dependendo da quantidade de votos na Câmara e no Senado, nós conseguimos facilmente derrubar este veto. Mas para isso, nós precisamos mostrar força popular e, por isso, eu peço para que você entre aí, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, do nosso abaixo assinado em prol do PL, dos medicamentos à base de maconha, que podem salvar vidas, que podem melhorar e dar qualidade de vida para muita gente que hoje sofre com doenças, que as soluções muitas vezes só são encontradas em medicamentos à base da maconha, do canabidiol, do, sei lá o quê, de algum princípio, de alguma substância ali que está na maconha, não sou cientista especialista em maconha, mas o que eu sei e o que é cientificamente comprovado e consensuado é que você tem medicamentos de eficácia comprovada que utilizam como base o canabidiol, que utilizam como base a maconha e que não dão o efeito de maconha, que não vicia, que nada disso. É remédio, é aspirina, é um negócio que você tomar tem tanta graça quanto você passar um metiolate, você não vai ficar viciado naquilo, você não vai ficar traficando aquele medicamento, beleza? Então, se quiser dar uma força aí, assina, compartilha esse vídeo com a votação, é nessa semana a gente precisa da força de vocês, beleza? Um abraço! Tchau!